Auuuuuuuuu... Moçada boa, caipirada das miota ou caipira, piira, porra. Boa noite, moçada. Cês tão bons? Cês tão sumidinhos? Só dá demais da conta de vocês, hein? Ah, meus filhos, tô aqui com muita vontade de tá na vialdade caçando um tatu uma hora dessa. Tem seis cachorros aqui em casa, boca preta. Cachorro da boca preta, brabo. Cachorro da boca preta, cês sabem que é tu cachorro brabo, né? Tem seis. E tem um bachutinho aqui, que nós chamamos de... De... De tapado? Tapado o nome dele. É... Bão de caça, viu? E parece mesmo uma... E parece uma batata doce. Gurdinho, baixinho... Ó, batata doce deitada, né? Gurdinho, baixinho, mais tranquilo, mais tranquilo mesmo. Quando ele resolve partir na capoeira mesmo e no rastro de um tatu, Enquanto ele não... Enquanto ele não... Entoca ele mesmo e... Dói da latir... E não assossega. Teve uma vez que nós saímos atrás dele... E a conta tua, pois... Bem no meio da capoeira nós estávamos começando a entrar pro mato afora. Cortando, se pôr na fuice... No facão. E partiu, mas partiu mesmo vendendo azeite, Gás de pau quebrando e... Arrancando tora no... No peito e lá vai que vai. Nós tentando ir atrás e muito difícil. A batata muito fechada. Aí quando ele encorvou o tatu lá no... No meio da capoeira mesmo, nós... Já sentimos de cara que o latido dele não era aquele latido despichado mais correndo não, né? Já era aquele latido mais parado. Aí nós foi chegando, foi chegando, foi chegando e foi chegando e... E não deixou o tatu sair não. Ficou no buraco mesmo do tatu esperando. E acaba que esse tatu se tivesse... Era uns 30 metros que tava pra dentro da terra. Nós começamos a cavucar aquele troço. Menino enxadão entrando mesmo pra dentro da terra adiante. E nós foi descobrindo o tatu. E quanto mais nós cavucavamos mais o... O tapado latinha. E vai daqui e vai dali o... 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 O tatu menino. Você sentia que tava jogando terra pra trás. E eu sei indo. Eu sei indo. Eu sei indo. Dando enxadão. Usada mesmo com vontade. E eu sei indo. E o pau quebrando é que trouxe. E daí a pouco destapou uma raiva. Era uma peroba. Uma peroba de quase uns 80 metros de altura. E o tatu furou pro debaixo dela. E lá ia saindo lá embaixo. Lá debaixo de uma represa que tinha. E não era cavucano. E terra saindo mesmo. Já tinha saído quase uns 20 caminhões de terra já. E não era cavucano. E não era cavucano. E não era cavucano. E o cachorro ia nem atrás. Quando chegou mais embaixo. O túnel abriu mais. E o cachorro entrou pra dentro. Ih! Mas entrou pra dentro. E foi aquela anarquia lá. Rapaz. E foi aquela doideira. Tudo. Quando passou mais ou menos uns 40 minutos. Cessou. Aí o cachorro cessou. Parou. E já tinha dominado o tatu. Já tinha dominado o tatu. E foi e saiu. Um tatuzinho. Um pouco mais menorzinho que um... Que um gambá. E nós lá. Todo mundo suado. Tinha uns 6 homens com nós lá. E... Foi mais uns 40 caminhões de terra. Que nós arrancamos. Nós na... Unha mesmo. Do... Do enxadão. Aqui o tatu. Só. Ha! Ha! Levamos aqui pra casa. Comemos o tatuzinho. Quase que nós comemos o cachorro. Pra valer a pena. Ha! O cachorro tava mais gordo que... Tchau! 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 Tchau!